Como muitos que experimentam a viralidade de início súbito, ele teve que aprender a ser músico, trabalhando suas dores criativas e pessoais de crescimento aos olhos do público. A foma na América veio com o fácil acesso às drogas, e o sucesso inicial do Lin foi marcado por uma série de tragédias, incluindo a morte de seu empresário, o fundador do Ipus in Tanks, Barron Machat. A mais nova mistape de Jung Lin, Sardusto, revive o rap na nuvem, abraçando suas características mais nebulosas, sua obscuridade murmurada, produção de ondas de vapor e gramática sonora que muda de forma. Com uma fumaça descartada de um vap, Sardusto, sobe em sua estranha configuração, antes de desaparecer no nada, deixando os ouvintes com o desejo persistente de participar do encantamento passado repetidamente. Começando com Blizz, uma faixa que une o jovem rapper sueco com FK Twigs, o mais novo álbum de Lin abraça um fluxo funk desde o início. O videoclipe que acompanha a faixa de abertura da mistape, que mostra os artistas mencionados imersos em um passeio linchiano pelos subúrbios, é tão atraente quanto a música é cativante ao ouvido. Com FK Twigs e Jung Lin remodulando o refrão cativante da música de Blizz on Blizz on Blizz fazendo ping-pong através de suas vozes contrastantes. A diáfana de Twigs, a grave de Lin, Blizz, assume um ar de imprevisibilidade que mantém a música viva e prenuncia uma mistape cheia de emocionantes rearticulações do gênero rap. Anthony Fantano sempre terá meu respeito. A quantidade de tempo e esforço que ele dedicou a narrar e criticar a música do nosso tempo é uma conquista inacreditável da qual todos podemos nos beneficiar. No entanto, existem alguns pontos cegos em seus comentários. Ele simplesmente não gosta de Jung Lin. Ele também não gosta de rock progressivo. Isso é 100% prerrogativa dele. O problema é que ele se sente obrigado a criticar artistas, mesmo que naturalmente ou pessoalmente não goste deles. Assim como eu nunca faria resenhas de comédias românticas ou música country, ocidental, ele provavelmente não deveria resenhar músicas contra as quais ele tem uma propensão natural. Dito isto, Jung Lin é um tesouro para mim, e eu digo que reconhecer que existem certas músicas que ele fez, e ele até mesmo certas letras ou aspectos dentro de músicas dele que eu realmente gosto, isso sempre me incomodará. Mas eu ignoro isso porque amo a criatividade, a motivação e a honestidade em seu trabalho. Eu sinto que com Jung Lin, às vezes você tem que ignorar as coisas que você não gosta, e focar nas coisas que você gosta, talvez mais do que com outros artistas. E isso é algo que o senhor Fantano nunca foi capaz de dominar. Respeito a Jung Lin. Um exemplo perfeito é a música, Trip, que imediatamente reconheci como fã-service para pessoas que gostavam do trabalho anterior de Jung Lin. Jung Lin definitivamente evoluiu como artista, mas essa música me pareceu uma carta de amor ao seu passado, e uma vez que eu estava sentindo essas vibrações. Eu realmente estava na música e feliz em recebê-la em seu cânone, e meu, top lista de reprodução de músicas de Jung Lin. A infame dupla de trance pop é, de muitas maneiras, um símbolo do tipo de carreira que Jung Lin poderia ter tido, uma maravilha importada de um hit, lembrada principalmente por sua versão perdida na tradução do pop americano. Trip, a próxima faixa da Mistap contra-ataca o funk arejado de Bliss. Apresentando os produtores Voezum e Art Dealer, que batem a música com um baixo forte, Trip, mostra Jung Lin entregando-se ao lirismo fanfarrão frequentemente associado a músicas de rap populares. Enquanto ele canta sobre uma garota que cheira, como hortelã pimenta, e se gaba de sua arrogância, Deixe-me mudar sua vida, Soutside, motocicletas no verão. Vida de jaqueta de couro, Lin cria um portal sonoro destinado a permitir que os ouvintes entrem em ideias sobre deleitar-se com o hedonismo. Esse zelo epicurista aparece em faixas como Gold e Summer Team Blunt, onde Jung Lin canta sobre ser um ícone e seu guarda-roupa todo de ouro. A suposição de linda persona de um rapper egocêntrico é tão estriunica que evita críticas justificadas ao transformar todo o seu ato musical em um exercício de teatralidade elaborada. Para Daisy Lost, apresenta o cantor sueco Aint Van, cuja música reflete sua herança mista como um sueco de ascendência síria, misturando o rigaton, afrobeats, drill e R e B com o fluxo Jung Lin. Apesar de todas as suas barras incompreensíveis e bravatas pouco inteligentes, há um cérebro por trás de Jung Lin. Ele entende a identidade do rapper contemporâneo tão bem que é capaz de se esconder em seus traços ridículos e, ao mesmo tempo, subvertê-los. Algo que ele realiza através de feitos tão simples como fazer rap melancólico sobre produções otimistas. Este é o caso de Lips, em que ele faz um rap sobre amor ao longo de uma batida lenta de drum e bass. Esse movimento lembra o brilhantismo da poesia melodramática de Morrissey ao cantar o lar no topo do rock, como parte dos Smiths, isto é, antes de ele se apresentar como um nacionalista de direita. Mas Jung Lin exemplifica melhor sua sutileza quando se trata de reinventar o rap através de tentativas transgressoras de reiniciar o gênero. O Skrillex morreu para o mundo, quando superamos coletivamente a não-cultura que definiu o início dos anos 2010. Mas, armado com muita coragem, há decisão de Jung Lin de apresentar o pioneiro do dubstep e forçá-lo a sair da mesma casa do leme barulhenta que ele habita desde. Scary Monster's End Nice Sprits, de 2010, demonstra como artistas datados, uma vez pronunciados, ainda podem usar a expertise que os tornou famosos para reinterpretar a linguagem sonora de hoje. Em vez de emular Travis Scott ou Drake, ele encontrou um nicho mais parecido com o de F.K. Twigs. Um provocador pop e estilista visual distinto que desliza perfeitamente entre o mainstream e o esotérico. Ao olhar para o passado, Jung Lin está lançando as bases para o futuro. Talvez isso faça sentido, dada a distância geográfica de Jung Lin dos Estados Unidos. A capital cultural que definiu os ritmos do movimento do rap no qual ele logo mergulharia, depois de deixar sua banda punk de curta duração, embora de primeira linha.